Seção 4ª. Das matérias de natureza periódica. Subseção 1ª. Dos projetos de fixação do subsídio do vereador, vírgula do prefeito e do vice-prefeito. Art. 197. A Mesa da Câmara elaborará, na última sessão legislativa ordinária, projeto de resolução e de decreto legislativo destinados a fixar o subsídio do vereador, do prefeito e do vice-prefeito, observada a legislação pertinente. Art. 198. Os projetos de que trata esta subsessão, sujeitam-se a essa e demais normas pertinentes ao processo legislativo. Subseção 2ª. Da prestação e tomada de contas. Art. 199. O prefeito apresentará à Câmara Municipal relatório de sua administração incluindo as contas do exercício anterior, observada a legislação pertinente. Parágrafo único. Se o prefeito deixar de cumprir o disposto no artigo, a Comissão de Finanças Públicas procederá, exemplo ofício, à tomada de contas. Art. 200. O Presidente da Câmara, prestará contas de sua administração ao Tribunal de Contas do Estado, observada a legislação específica. Art. 201. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do município, o Presidente determinará a sua distribuição em avulsos, encaminhando o processo a S. Comissões de Finanças Públicas e de Legislação, Justiça e Redação para, em até 20 dias úteis, emitirem pareceres fundamentados e conclusivos, que concluirá por projeto de resolução. Art. 202. Publicado o projeto, abrir-se-á, na Comissão, o prazo de até 10, 10, dias para apresentação de emendas. Art. 1º. Emitido o parecer sobre as emendas, se houver, o projeto, será enviado à mesa e incluído na ordem do dia para discussão e votação em turno único. Art. 2º. O projeto que concluir pela rejeição, total ou parcial, do parecer prévio do Tribunal de Contas, depende de aprovação pelo voto de, 2 barra 3, 2 terços dos membros da Câmara. Art. 3º. Aprovado, o projeto, será encaminhado à comissão competente, para redação final. Art. 203. Se as contas não forem, no todo ou em parte, aprovadas pelo Plenário, será o processo encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que, no prazo de 10 dias, indique as providências a serem adotadas pela Câmara. Art. 204. Decorrido o prazo de 60 dias úteis, contado do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, sem deliberação da Câmara, deverá o parecer ser incluído na pauta, com preferência sobre os demais projetos na discussão e votação.